Eu cumprimento os irmãos ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com os irmãos é a sua irmã em Cristo, Miriam. E eu estou aqui, irmãos, mais uma vez com a irmã Ana Paula. Ela que teve uma experiência com Deus em respeito de dinos, de louvores. Porque nós sabemos que o cristão que serve a Deus deve adorar a Deus em espírito e em verdade, com cânticos e hinos espirituais. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu não canto na igreja, mas às vezes em casa canta, às vezes fica ouvindo, né? E você vê que em tudo o Espírito Santo de Deus requer a purificação da nossa paz. Nós vamos ouvir agora a nossa irmã Ana Paula contar a experiência e sonho que ela teve com o Senhor. Pai do Senhor Jesus, irmã Ana Paula. Pai do Senhor Jesus, irmã Lívia. Cumprimento as nossas capacidades de Jesus. Foi assim, eu estava dormindo, mas antes disso eu fiz uma oração a Deus. Eu pedi a Deus para Deus me mostrar se eu estava cometendo algum erro na minha vida, para que Deus me mostrasse, né? Para eu não ficar enganada, né? Com as coisas ali. Aí teve um dia que eu... Aí quando foi no outro dia, eu sonhei. Eu sou ali que apareceu uma mulher para mim, que apareceu uma mulher ali do nada. E essa mulher chegava em mim e falava que eu estava ouvindo música do mundo. Eu falava assim, ouvindo música do mundo, mas como eu estou ouvindo, se eu sou crente, eu sou cristã, eu não posso ouvir música do mundo, não. Ela dizia de novo, você está ouvindo música do mundo? Sim, você está ouvindo. Eu falava, não, eu não estou ouvindo porque eu não posso ouvir, porque eu sou cristã. Como eu vou ouvir música do mundo se eu ouve música evangélica, eu sou cristã? E ela só ficava insistindo comigo, insistia, insistia, dizendo que eu estava ouvindo música do mundo. Aí, irmãs, aí eu peguei e acordei do sono. Aí a irmã Ana Paula acordou, né, e ela ficou por um momento, assim, sem entender, né. Aí depois ela veio se lembrar, né, irmã Ana Paula? É, aí depois eu me lembrei que era porque realmente eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo algumas músicas ali, é... Góspio, né? Góspio. Eu estava ouvindo e eu pensava ali que aí que não tinha nada a ver. Eu pensava que eu poderia ouvir aquelas músicas. Né, porque era letra bonita ali, era, né, era algo assim que chamava a minha atenção, mas não era, né, não chamava a atenção de Deus. Então, irmãos, é... É isso aí, irmãos, é porque... É porque quando a pessoa olha ali para aquela melodia, aquela coisa toda, a pessoa se comove, né, a carne da pessoa se comove. Tanto é que tem muitos que na emoção da carne até choram, né. Mas para adorar a Deus, né, irmãos, tem que ser muito além do que isso, né. Tem que ser em espírito e em verdade para que o diabo, né, ele venha, né, irmãos, sujeitar, né, ser repreendido ali. O diabo não resiste o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, né. Então, para os irmãos verem, né, como o Senhor Jesus, ele requer a purificação e a santidade, né, irmãos. Nossa irmã Ana Paula está aqui, né, testificando essa experiência que ela teve com o Senhor, que ela estava verdadeiramente ouvindo, né. Você chegava a cantar também, irmã Paula, em casa? Eu cantava, eu cantava muito essa música. Aí, tá vendo aí, irmãos? A irmã Ana Paula ouvia, e tanto ela ouvia, tanto ela cantava, né, pra você ver, né, irmãos. E eu rupiava também. A gente chegava a arrepiar. Meu Deus do céu. Mas que sirva de alerta para os irmãos, amém, irmãos? Fiquem atentes, amém? É por isso que aí o pastor Eduardo deu a ordem aos irmãos para, né, cantar os hinos espirituais, os louvores espirituais. Porque verdadeiramente, irmãos, através do louvor, o Senhor Jesus cura, paralítico anda, pessoas são libertas, mas tem que ser um louvor espiritual, tanto para nós cantar, tanto para ouvir também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.